Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ali ta trem Ali ta trem Vamos Que legal Que festa Que bacana Olha Olha essa estrada aqui que você parou Com propriedade Como é que você vai chegar do outro lado Só sei de uma coisa Não vai ter um vídeo não Essa foto é legal É Poucas vezes que você vai ter essa foto Essa foto aqui É Com certeza Olha E aí galera Olha Qual tipo nós podemos botar nessa aí Tem no forno perigueiro Não, tem que não Sacanagem Não, não Tem iniciantes hoje Abaixa os iniciantes Não 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 Opa 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 Tem a festa É, o cara ficou assim no seu bico aí brava, hein? Não tem como sair Só tem que sair por aqui Eu acho que é pra cá, né? Pra cá ou pra cá? Cai Vamos embora Vamos, Cris Estão crescendo naquela montanha? Ah, tem que vir já Vai fazer o pedal lá Peraí, peraí Ah, eu vim aqui já faz muito tempo